Pessoal, olha só, tem um vídeo que tá bombando na internet, viu? Ele foi gravado pela Letícia Américo, que mora em Catanduva. Olha só que legal essa cena. Tá vendo o cachorrinho? Ele vai cumprimentando a todos que passavam aí pela porta de um supermercado. A Letícia contou pra gente que tava ali no local, quando se deparou com esse cãozinho sentado na porta. Ele tava aguardando o dono que fazia compras, tá vendo? Tá com a coleirinha presa. Todo mundo que passava ali, ele ia estendendo a patinha, né? Como se tivesse dando um oi, um tchau, até mesmo pedindo um carinho, né? Fofo demais, gente. Olha só que imagem bacana. Esse vídeo já tem mais de 1 milhão e meio de visualizações, mais de 162 mil reações, além de milhares de comentários apaixonados.